E voltamos com mais Medieval 2, galera. Vamos sair daqui com o pessoal aqui, com o diplomata. Será que os turcos estão tretando com... Ah, os turcos parecem estar tretando com... Os bizantinos, não é? É, os turcos e os bizantinos estão entrando em guerra um com o outro, né? Eles estão se matando aqui. Bom, vamos lá. Vamos passar o turno. A gente teve uma grande batalha no episódio passado. Tomamos Dumiá, que é essa cidade aqui. Ih, vamos lá. Ih, estamos cercados. Eu poderia ganhar, mas eu vou correr. Ih, eu não posso correr, doido. Caramba! É o fim do Rei Ricardo Coração de Leão. É o fim do Rei... É o fim do Leão. O Rei Ricardo vai morrer, galera, aqui. Não tem como ganhar essa batalha, não. A gente está ferrado. Vamos lá. Simbora. Os inimigos trouxeram muita gente para lutar com a gente, né? Muita gente para lutar com a gente, foi ótimo. Vamos atacar aqui. Vamos utilizar nossa cavalaria já de cara para charjar os inimigos. E matar o máximo que a gente conseguir aqui. Vamos lá. Toca a trombeta, maluco. Boa, pegou todo mundo aqui a cavalaria. O foda são esses gulãs. Mas a gente conseguiu prender os caras aqui. Corre, sai, 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 sai. Os caras estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim... O Senhor, a batalha parece ter se tornado contra nós. Nós devemos atingir e manter essa turno de eventos. Vamos vir para cima. Ataque esses mamelucos aqui. E... Vamos vir para cima aqui com o Rei Ricardo. Eu vou guardar o buff de rugido... Para quando a gente for... Chegar... Aí, chegamos. Acho que a gente ganhou aqui, doido. Os inimigos são maluco. Eles têm perdido a metade deles. Quer dizer, ganhamos aqui. O que não significa que a gente ganhou a batalha, né? Vamos deixar os cavalos matarem as unidades deles aqui. Enquanto a gente vem para cá, doido. Vem para cá, Rei Ricardo. Mate aqui. Vou deixar o Rei matando os arqueiros inimigos. Enquanto a gente se posiciona... Para o exército que está vindo lá, que vai matar a gente. Vai, porra! O cara para de andar do nada. Como que a cavalaria não está pegando os caras a pé, velho? Olha isso, cara! Eles estão a pé, filha da puta! Aê, pegou! Vamos matar esses caras aqui. Vamos matar esses caras aqui. A gente acerta aqui? Eu acho que acerta. Boa! Botamos os caras para correr. Ou não. Estão atirando na gente ainda. Será que eu consigo pegar aqueles merdas ali? Meus arqueiros acham que... Meus arqueiros estão atirando aqui, doido. Eu acho que o Rei Ricardo mata. Olha isso, cara! Está agarrando na areia, porra! Eu vou desistir, na moral, mano. De pegar esses caras. Que se foda! Aqui é a mesma coisa. Olha isso, cara! Eu vou desistir, filha da puta! Eu vou desistir! Eu vou ficar matando aqueles caras lá embaixo. Porque tentar pegar com o cavalo é impossível. Corre, filha da puta! Corre! Parou de andar, por quê? Os caras nem cansados... Quer dizer, eles estão cansados, mas... Porra! Mata aqui! Mata o máximo que der aqui! Ali atrás é general, né? Olha isso! Ali é o general dos caras que está dando trabalho. Eu vou mandar... Eu vou mandar... Foda-se! Vai pra cima! Fica lá eternamente lá, brigando com aqueles caras lá. Até esse filha da puta vazado aqui. Estão atirando no rei... Estão atirando no rei Ricardo, velho. A gente não vai ganhar lá embaixo, não, tá? Eu já estou até vendo. Talvez a gente até vença das infantarias, mas a gente vai perder. Boa! Acabou aqui! Acabou aqui! Não tem mais mameluco aqui enchendo a porra do saco. Aqui a gente ganhou também. Aqui os caras estão fugindo da gente. Os caras estão fugindo da gente. Os caras estão fugindo da gente. Os caras estão fugindo do general Saracen. Agora nós devemos enviar os caras de volta para... Olhe como o nosso carasco corretivo funciona. É hora de pressar o ataque. Ótimo, acabou. Vencemos o general Saracen aqui. Vamos lá para frente, devagar. Agora, como a gente vai ganhar isso aqui, hein? Aquilo ali é arqueiro? Deixa eu ver. É, são... Não, é cavalo. Ah, meu, é camelo. É arqueiro mameluco. Aí é foda, velho. Caramba, olha esse exército. Arqueiro. Tudo arqueiro. Caralho. Não dá para ganhar isso aqui. Não dá. Como é que a gente ganha essa merda? A gente vai ser triturado antes de chegar no... Nos caras. Vamos ter que imaginar... Vamos ter que charjar com todas as unidades, né? Talvez eu deva fazer uma linha bem grande e charjar com todo mundo. Vamos lá, devagar. De gavar. De gavar. Continua vindo. Olha os caras vindo para cá, os desgraçados. Cara, eu vou ser triturado, doido. Eu já estou até vendo o massacre que vai ser quando a gente chegar perto dos caras aqui. A gente vai ter que dar um jeito aqui. O rei vai ter que lutar. Não temos escolha. Very tired, tired... Eu estou cansadão, doido. Não tem como melhorar, não. Eager. Tired. Very tired. Warned up. Eles não se recuperam, não, cara. Os nossos soldados, eles estão cansadão e é isso. Olha isso. Olha isso. Eu vou charjar esses beduínos aqui. Ah, são todos arqueiros, é. E se eu meter flecha de fogo aqui, galera? Será que ela ajuda mais do que a flechada normal? Ah, olha só. A flecha de fogo da Hit Kill. E eu vou para cima aqui, doido. O inimigo deu bobeiro. Eu vou para cima. Vai para lá. A flecha de fogo da Hit Kill. 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 Será que o General... Hum, botei geral para correr aqui, galera. Botei geral para correr aqui, doido. Eu não acredito que a gente está ganhando isso aqui. É mentira isso aqui, doido. É uma ilusão de ótica. A gente está perdendo. Eu não diria. Eu não diso. A CIDADE NO BRASIL Estamos conseguindo Aparentemente Vamos pra cima Desses caras aqui agora Vou pra cima Desses camelos aqui Tomara que o rei não morra Acho que o lado A parte ruim disso aqui É que o merda do general O general só tem um buff uma vez Ah lá mano Flecha de fogo funcionando Ela dá hit kill A flechinha de fogo Ela queima os caras Acabou Caralho Pensei que a gente ia perder Vamos acabar com esses sarracenos aqui Vamos acabar com esses sarracenos aqui O que esses caras estão fazendo aqui mano Batendo em mim Toma desgraça Estamos colocando todo mundo pra correr Olha isso cara Quebramos todo mundo Quebramos todo mundo já era Ganhamos Por enquanto Por enquanto estamos conseguindo Vamos chargando Vamos chargando essa milícia De lanceiros aqui Caramba Eu não acredito cara Era pra gente ter Era pra gente ter perdido Essa batalha aqui doido Vamos chargando esses arqueiros Não acredito velho Caramba Olha isso velho Olha isso cara 481 contra Quase 1400 Ah mano Não acredito velho Maluco Eu quero dinheiro Rejeitaram Ganhamos aqui Vamos recuar com o rei Ricardo Pra cá Pra ele não morrer Ninguém quer que o rei Ricardo Coração de leão morra Vou matar esse mercador inimigo aqui Eu morri? O que? Cara Como que 70% falha? Cara Eu não consigo mais pegar Mercadorias aqui O mercador inimigo Ele fica matando O meu mercador E eu fico não conseguindo Pegar as mercadorias Ridículo Ahn Vamos lá O que que eu faço aqui? Recruta aqui Recruta um padre Ahn Knights Stable Acho que uma cavalaria Boa seria melhor aqui Vamos fazer Aqui em Ascalon Já tá fazendo Aqui na cidade Catapulta Catapulta aqui na cidade Seria bom Tem que ficar de olho Tem que ficar de olho pro ataque Dos caras que vai vir aqui Aqueles cavaleiros reformados Que Que foram expulsos Eles vão nos atacar Tem que ficar de olho Recruta uma milícia aqui Aqui eu não sei o que que a gente faz Aqui nessa cidade Acho que a ordem pública Tá mais ou menos aqui Né? Vamos fazer um Uma estalagem aqui Ou fazer uma guarda da cidade Mil e duzentos Prefeitura Olha Vamos fazer uma prefeitura Que é mais barata Aqui Vamos fazer um castelo Já precisava ter feito há muito tempo Em Damascus Cadê o padre? Nosso padre virou herege Dá pra punir Nossa Olha o cabelo do cara Eu não sei se eu consigo punir Esse padre aqui Eu acho que eu vou é morrer 44% Vamos lá Matei Matei o herege Consegui A fúria divina executou o herege Espírito Santo Pra cá Eu não sei se tem como recrutar Nessa cidade aqui Acho que eu vou só tirar daqui Os caras Na moral Ó Sai daqui geral Vem pra Acre Pronto Diminui a taxa daqui Pra não revoltar E depois eu vou descer Com esse exército aqui E vou Fazer um exército melhor aqui Mano Que merda Esse exército aqui é forte Vem pra cá Esse aqui consegue peitar Todo mundo aqui Agora sim Vem maluco Vem 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 brigar Vem brigar Eu não tenho medo não Pode vir Malu Marinha egípcia tomou conta aqui É Eles fecharam meu porto né Como é que faz Como é que eu faço aqui Com os caras que tomaram meu porto agora Eu vou vir aqui com esse navio aqui Com esses três navios aqui Talvez eu consiga Lutar contra eles Os caras são fortes Não vou conseguir fazer muita coisa não Vamos ver aqui o que a gente vai fazer Oh desgraça Correu né Como é que faz aqui Sessenta Sessenta Trinta Todos os arqueiros Não dá pra brigar Foda Fueda Fueda Capitão 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 É tudo capitão aqui né Eu acho que eu vou vir aqui matar Os padres inimigos É o jeito Cara Olha essa cidade Cara Impossível O Cairo Ele tem menos guarnição E é a cidade mais importante deles Do que a Osweys Não era pra ser o contrário Eu acho que a IA Ela pensa mais como Possível alvo de ataque né A IA não tá preocupada Se eu vou ou não atacar A capital O que é um erro Por parte deles Na minha opinião Eu precisava de um barquinho aqui Vamos vir pra cá Vamos só passar o turno Não dá pra fugir Vamos perder esse barquinho Beleza O Egito agora é a facção mais rica Agora tá explicado Por que que o Egito Tem tantos territórios E Toda hora consegue Recrutar soldado Cara Os malucos vieram cá pra cima Pelo que eu vi Olha aqui Vou acabar com a marinha deles Vitória Vitória Vamos juntar esses barcos Aqui um no outro Embora não tenha porto aqui né Mas a gente consegue fazer Os barcos juntarem um no outro Pra recuperar depois Vamos retreinar Todo mundo que tá nível Ué Não tem como retreinar mais Ah só tem como recrutar Caramba Cavaleiro desmontar Já recruta um aqui Já recruta aqui Vamos retreinar a cavalaria Já recruta mais uma GG mano Olha isso cara Eu não vou mais recrutar esses Espadachim e merdinha não Vai ser só esses cavaleiros aqui Os templários Seguinte Esse exército aqui é pequeno Esse aqui é pequeno Esse aqui é bem mais ou menos Vem cá Aqui a gente mata De 3 pra 1 é nosso Libera Que eu quero ganhar ponto de Não vou executar vai Pronto Já ganho um general aqui Esse aqui Nossa não tem nem como fazer cerco Cara Não tem nem como fazer cerco Na capital ali dos caras Eu tenho dois padres aqui Pra ajudar na conversão Porque tá foda Deixa eu ver aqui Eu tenho todas as unidades necessárias Pra tretar já Mais um Mais dois arqueiros Não Duas cavalarias E é isso O rei Ricardo Vem pra cá Pra não morrer Você vem pra cá A gente tem que tá sempre Em movimento galera Senão já era Cadê os caras aqui Que eu mandei pra cá Vem pra cá Retreina Retreina Pronto Retreina esses caras aqui Eu tô com mais medo De ser invadido Por alguém Do que Do que de dar alguma merda Relacionada Nossa senhora Cara Olha isso aqui Herege Pagão Islã Ortodoxo Meu Caraca Eu preciso de um padre aqui Urgente Eu preciso de um padre urgente aqui Preciso converter essa cidade aqui Doido Meu amigo Fudeu Vai ser a cidade dos pagãos É a cidade pagã Vamos fazer aqui em Kerak Cara Kerak é a cidade que tem os melhores soldados né Agora que eu tô vendo Vamos pegar todo mundo que tá aqui ó Já manda pra cá Pra Pra baixo Pra tomar a cidade de Al-Sueis Vai ser complicado aqui Mas vamos lá Esse exército aqui Limpinho Full HP Consegue matar todo mundo aqui Correu Maluco Esses caras só correm Mata Eu quero dinheiro Eles rejeitaram Mata aqui Eu vou Eu quero dinheiro Eles aceitaram Eu vou fazer Mata aqui Executa Maluco 3 pra 1 Executa tudo Beduíno Camelo Executa Conseguimos Aqui tem os exércitos Que é o seguinte Vamos ter que lutar E eles tem Uma baita De uma guarnição Eu acho Que a gente ganha Tá Eu acho Que a gente ganha Desses caras Com a balança Do poder aqui Com menos gente Cara Que loucura Olha isso O saladinho Tá aqui Dá pra ganhar Essa batalha Mas sabe De uma coisa Galera Mas sabe De uma coisa Eu vou recuar Eu vou evitar De atacar Não que faça Muita diferença Tá Eu vou só Recuar De atacar Porque eu Acho Que eles Vão me atacar E aí Eu vou poder Recuar Depois Só por isso Vem pra cá Manda mais infantaria Pra cá Acho que é isso Vou só Ah Tem mais dinheiro Pra gastar Aqui Vamos lá Cidade pequena Aqui Acho Que eu deveria Fazer Como uma cidade Pequena Comida Precisa de comida Pra crescer O foda É que Crescimento De cidade A gente Vai ter problema Pra manter A ordem Pública Acho Que todos Os lugares Já estão Tranquilos Aqui Com Não tem mais Nada aqui Vamos só Passar o turno Aí é foda Né Os caras Atacaram a gente Aqui Eu vou perder Ok Casa A cruzada Tá próxima De Constantinopla Maluco É É cara O império Bizantino Vai ter que Defender Do ataque Dos caras Que tão Vindo louco Ali por cima Né No episódio Passado A gente Descobriu Que tem Uns cruzados Muito Louco Da cabeça Que tão Atacando Todo mundo Vamos afundar Aqui Os caras Afunda Geral Aqui Perde Nossa Perdemos Toda a nossa Frota naval Aqui Já era Já era Perdemos Toda a nossa Frota naval Vamos recrutar Dois navios Aqui Pra gente Poder se Recuperar Dois Aqui É o jeito Mano A marinha A marinha Egípcia Tá enchendo A porra do saco Beleza Vocês querem Navio Vocês vão Ter navio Mata Esse padre Aqui Chega De islam Na minha Província Pronto Mata Esse cara Aqui Vaza Daqui Sarraceno Filha da puta Cadê meu exército Retreina Todo mundo Aqui Olha só Eu poderia Recrutar Eu tô fazendo Catapulta Beleza Eu vou ter Mangonel Catapulta Eu vou ter Umas paradas Bem roubadas Aqui Que é a única Coisa que No momento Me interessa Vamos retreinar Geral Aqui Todo mundo Que tá fraco Peraí Cavalaria Ih Fiquei sem grana Peraí É Fiquei sem É baseado No limite De unidades Que a gente pode Fazer Não é baseado No No que a gente Tem né De dinheiro Vamos lá Já tem um Segundo exército Aqui pra vir Aqui em Dumiá A gente tá Tentando fazer Também a defesa Não vai ser Fácil Manter a cidade De Dumiá Vou recrutar Mais um Cruzado Aqui com Espada Vamos fazer Aqui Balista Talvez Balista É a única Coisa que Falta em Dumiá Acho que Eu vou Fazer Uma Igreja Doido Cara Vai ser Vai ser Tipo Bem Foda Aqui Vamos Vim pra Cá Vamos Vim pra Cá Dois Exércitos Contra Três Será Que Dez Pra Sete Vamos Lutar Essa Batalha No Campo De Batalha Vai Ser A Saideira Simbora Mano Agora Como a gente Vai chegar Nos caras Ali Pra Tretar Com Eles É um Mistério Né Esse Exército Azul Vai ser Controlado Pela IA Postura Agressiva Postura Defensiva Vamos Lá Como Que a gente Vai chegar Lá Embaixo Pra Lutar Lá Embaixo Hein Vamos Lá Vamos Correr Que a gente Tem Cavalo Para Um Cacete Então Talvez A gente Consiga Lutar Eu vou Pra cima Desses Caras Mano Com Com Exército Aqui Tem Maronitas Libaneses Tem Infantaria Maneira Tem O General Tem O Aqui Ok Dá Dá Pra Confiar Nesse Exército Nosso Aliado Os Caras Estão Lá Na Montanha Como É Que Pode Cara Lá Na Montanha Doido Camelo Beduino Aqui Olha o Problema Olha o Problema Vamos Pegar Uma Cavalaria Aqui Mata Mata Pronto Bota Esses Caras Aqui Agressivo Será Que a gente Consegue Pegar Vai Maluco Cheio de Pedra No Caminho Puta Que Pariu Nem Pegou Mano Não Pegou Por Caso Da Pedra Tomar No Por Caso Da Pedra Não Pegou Cara Ele é Merda Horrível Horrível Charge Horrível Horrível Terrible 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 Esses Caras Estão Indo Aonde Mano Joguem Sozinhos Aí Não Tô Nem Ir Pra Vocês Não Parecem Ser Muito Normais Da Cabeça Não Eu Vou Charjar Pra Cima Eu Vou Sair Charjando Todo Mundo Aqui Mano Tô Nem Aí Conseguimos Pegar Uma Penca De Inimigo Aqui Tamo Vencendo A Batalha Aqui Sabe O que Acontece Os Caras Não Conseguem Atirar Na Gente Né Se.» Se Acontecer Se 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 Botamos todo mundo pra correr, galera Volta pra cá com o general Meu exército tá ali lutando De supostos aliados Acho que... Não, volta pra cá Não vai lá pra lá, não vai pra lá não Botamos o pessoal pra correr aqui A gente tá ganhando ali A guarnição ali tá ajudando a gente Tem muito problema aqui, cara Essa montanha é um problema Boa Boa, acabou Matamos o general inimigo O general sarraceno já era Vamos descer aqui Desce aqui E desce aqui Ótimo Agora é só a gente Acabar com os caras Que tão aqui ainda E aí E aí A guerra é muito em nosso favor. Se nós permanecemos fortes e fortes, a vitória será nossa. Beleza. Maluco! Vamos lá. Não precisamos de um baita exército, galera. Basta um... Um exército de cavalos pra poder ganhar. Deixa os inimigos fugirem da gente. Ou não, né? Porque esses caras aqui parecem que estão presos aqui na pedra. Estão eternamente presos aqui. Eu vou charjar aqui, vai. Nosso aliado meio que fugiu, né? Deu fuga. Tadinho. Deixei ele lutar sozinho porque valia mais a pena. Não queria controlar, filha da puta, não. Vamos lá. Vamos só avançar aqui. Ah, ganhamos aqui. Cadê os inimigos pra gente lutar? Olha isso, cara. Pararam de andar? Porra, Medieval 2. Caralho. Os caras pararam de... Pararam de andar, velho. Acabou, galera. Ganhamos. Não tem mais o que fazer aqui. O inimigo general não tem honra. Ele flui o campo da batalha e abandona os inimigos. Ah! Isso é uma vitória clara que vai para os homens de grande virtude e valoura. Olha a quantidade de inimigo. Capturado. Eu poderia ganhar uma bela grana, mas eles não vão conseguir pagar. Rejeitaram. E ficou assim, galera. Al Swayze está aqui agora. Eu vou dar início ao cerco. E nós vamos destruir Al Swayze... No próximo episódio. É isso, mano. Peraí, não dá pra fazer... Dá pra fazer mais de um cerco? Eu não sabia disso. Obrigado por terem assistido. E até o próximo episódio de Medieval 2. Onde estaremos matando Saladin. O sultão da região. E depois, talvez, tomar o Cairo. Acho que não no mesmo vídeo. Mas a gente vai estar, provavelmente, destruindo o Egito no próximo episódio. Vem vocês pra cá. Desce aqui. Pra, sei lá, iniciar uma palhaçada aqui. Uma brincadeira aqui na região. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio de Medieval 2 Crusades. Obrigado por terem assistido, mano. Fui! E aí E aí E aí